oi oi galerinha tudo bom faz tempo que eu não faço o vídeo de atualização do alicia porque normalmente vem pouquinhas coisas de fim de semana e tipo fazer um vídeo que às vezes fica menor do que a introdução e o a tela final do vídeo tudo junto porque vem pouca coisa mesmo dessa vez e bastante juntando de duas semanas aí a semana passada é foram adicionadas as corridas bônus de novo eu acredito que elas ainda estão que foi preparação para o evento também ontem ontem foi domingo então ante ontem entrou no shopping duas roupas novas em comemoração do ano lunar que está iniciando acho que na coréia isso eu não sei se toda a ásia mas deve ser na coreia principalmente então veio roupa pra pressa comemoração veio mais roupa ontem e alguns itens e também itens de decoração a gente está com os balões hitos aqui então se você quiser mudar eles de lugar é só você vim aqui eu acredito eu vamos testar agora vamos colocar aqui peraí você vem no chat do rancho aqui escreve barra valentine né que é valentine e aí ele vem para cá tá é um balãozinho de cada aqui a gente pode colocar outro balão nós temos três novos balões para colocar 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 aqui então vocês vão escrever barra bear um que é bear é urso aí tem o balão dos ursinhos vamos colocar mais um aqui aí minha nossa senhora que é isto vamos colocar um aqui 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 do lado da coisinha tem o barra bear 2 que é o rosinha e acho que tem o outro que é um branco colocar perto da junna peraí oi junna colocar uns balãozinho aqui para tu e os branquinho e aí você pode decorar o seu rojo ou o seu rancho do jeito que você quiser se você quiser mudar o balãozinho de de lugar é só digitar a mesma coisa né um de cada e eles estão no seu inventário se eu não me engano nós ganhamos também algum tem algum item no inventário aqui deixa eu ver aqui o prêmio do ano lunar aqui lunar new year vamos ver o que a gente ganhou que eu não faço ideia duas mil james maravilha gostei então tem esse presente aí que são duas mil james isso é ótimo para quem está juntando aí para comprar mais espaço para os pocotós e agora vamos no shopping para mostrar os itens mais então nós temos esse aqui não dá para ver direito com esse meu cabelo deixa eu colocar um um cabelo novo aqui só acho que assim vai dar para ver acessório seria isso ó tem uma marquinha de batom um aqui esse só vai ficar durante o evento tá de dia dos namorados então acho que são duas semanas na hora que terminar sai esse dos brinquinhos é permanente eu não gosto de comprar muito brinquedo que nem dá para ver ó se eu colocando um esse aqui também não dá para ver eu não sou muito fã dos brinquinhos mas quem quiser comprar esses são permanentes vão ficar na loja não consumir não até que eu gostei desse cabelinho com chapéu né por uma da fitinha bonitinha ok temos é as roupas novas essa aqui é a roupa de helloween que é de helloween olha as idéias velho de dia dos namorados helloween viajei bonito foi para o final do ano rapidez esse é de dia dos namorados para os meninos eu vou ver daqui a pouco mostrar para vocês e essa daqui é do ano lunar que é muito fofinho e vem com esse treco junto aqui acho que eu vou ter que colocar aqui mesmo tem jeito é acessório não não é não é hatch tá esse aqui e esse aqui assim eu vou ter que mudar o cabelo de novo jesus amado que desgraça é muito bonita essa roupa tava todo mundo usando ontem é bem bonita mesmo e eu vou comprar tudinho e essa daqui vamos comprar esse não esse aqui não pelo amor deus brinca não quero que é james e eu não gosto dos brinquinhos esse aqui o meu cabelo normal ok vamos comprar tudo ok comprei esse aqui agora vamos comprar o esse aqui esse aqui não veio chapéuzinho nenhum pode colocar com qualquer coisa até que foi bonitinho esse aqui nesse aqui eu não vou comprar não um praça sai comprar só o vestidinho é bem fofes e deixa eu colocar aqui pra vocês verem a roupa masculina esse é do dia dos namorados bem fofa eu gostei da roupa dos meninos também eu costumo gostar mais da roupa dos meninos do que das meninas e esse é o do ano lunar também tá muito bonito olha que bonito eles falam as roupas bem da hora cadê o chapileu esse aqui muito top acho muito lindo velho é muito bonito gostei pra caramba e essa foi a atualização temos as corridas bônus o presente no inventário as roupinhas novas e os balões que a gente pode enfeitar o rancho e parece que vai ficar é duas semanas de evento mas normalmente que sempre estendem aí nós gostamos vamos estender mais um para não ter que fazer uma atualização muito grande também eu espero que vocês tenham gostado a muito legal as roupinhas eu achei muito linda a roupa do ano lunar também tá topzera cadê o aqui tá very beautiful ó muito bonita gostei pra caramba e eu gostei dos enfeites também dos ursinhos adorei os balãozinho rosa e branco e vira cavalo e ficou bem fofo então se você quiser o balãozinho marrom é o bear um jesus eu não fiz nada calma cavalo e é o bear um esse aqui esse é o dois e o branquinho é o três para vocês colocarem enfeitar o rancho de vocês gostei bastante eu espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar o like qualquer dúvida é só perguntar aí nos comentários e se faltou alguma coisa eu complemento nos comentários mas eu acho que eu falei tudo acho que eu não esqueci de nada não gostei das duas mil james de presente também é isso galera fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí